Música A Ultimalog surgiu de uma pesquisa na área de otimização combinatória e do interesse em trabalhar nos quadros de horários das escolas. Depois de algumas experiências, o professor, tutor e os sócios do projeto desenvolveram um software para comercialização. A empresa vende serviços ligados à otimização. Nós estamos muito acostumados a utilizar o computador para armazenar informações. O software que nós desenvolvemos, o aplicativo que nós desenvolvemos, tem o intuito de sugerir ações para o usuário. Não só armazenar, mas sugerir ações. Então, por exemplo, nesse software que nós estamos desenvolvendo agora, o computador em posse das informações, da disponibilidade dos professores, cargo horário, das disciplinas, turnos que a escola trabalha, ele consegue sugerir um horário que otimize, que atenda as especificações do colégio, didáticas, as preferências dos professores. Então, não só o computador armazena as informações, mas como, num certo sentido, ele pensa e consegue sugerir uma solução para um determinado problema. Para desenvolver os produtos, os empreendedores utilizam-se de técnicas como inteligência artificial e propagação matemática. O principal produto da empresa é o Ótima Hora. Bom, esse programa aqui é o Ótima Hora. O programa, no caso, o carro-chefe da empresa, né? Ele é um programa para gerar quadro de horários de escolas. No caso, aí no programa, então, você entra com a disponibilidade dos professores, das turmas, dos recursos que, no caso, o colégio tem, como laboratórios, quadros de esportes. Você coloca todas as informações no programa e ele gera um quadro de horário otimizado para a escola, diminuindo, no caso, utilizando da melhor forma possível esses recursos. Além do Ótima Hora, que atende escolas da região, os sócios da empresa têm planos de criar programas para otimizar escalas de enfermeiros em instituições de saúde e carregamento de veículos. A intenção nossa é vender o produto em grande escala, né? Um preço razoável, razoavelmente baixo, mas em grande escala. Então, a ideia é, quando sair daqui, ter esse produto já bem consolidado, né? Com uma carteira de clientes razoavelmente grande e expandir depois para outras áreas, não especificamente outras áreas, mas outros produtos, outros nichos que a gente possa prospectar. Outra empresa que atua na área de computação aplicada é a Animate. A repórter Mariana Fontana está lá para conversar com os sócios da empresa. A Animate tem o objetivo de levar ao mercado soluções de computação aplicada aos campos da ciência e saúde. Muitos estudantes de graduação verificam a necessidade de expandir os conhecimentos adquiridos durante o curso. Levar esses conhecimentos para o mercado foi o que motivou a criação da empresa Animate. A ideia começou em 2007, dentro de um grupo de pesquisa do curso de computação. Logo quando eu retornei de um intercâmbio, a gente começou a perceber e discutir com alguns colegas que tinha tecnologia sendo desenvolvida no laboratório, mas essa tecnologia, ao contrário do que acontecia lá fora, não era destinada para o mercado. Então era um trabalho de graduação, de mestrado, que simplesmente viravam só trabalho de conclusão, iam para a gaveta e daí não saíam. Então, aproveitando esse contexto da incubadora tecnológica, essa possibilidade de se fazer essa transferência da tecnologia do que era desenvolvido no grupo de pesquisa para o mercado, foi que a gente tentou montar o nosso próprio negócio. O principal serviço da Animate foi o desenvolvimento de um sistema para manipulação de imagens diagnósticas, para clínicas e hospitais. Nosso principal produto é o Animate Pax, é um sistema para arquivamento, comunicação e distribuição de imagens diagnósticas. O público AVO são clínicas e hospitais que realizam diagnóstico por imagens. A gente presta algumas consultorias no sentido de desenvolver projetos de processamento e análise de imagens digitais, não necessariamente para a área médica. A gente tem alguns laboratórios que utilizam microscopia digital para fazer análise de imagens. A gente desenvolve alguns softwares, algumas consultorias também nessa área. O sistema Animate Pax, ele armazena as imagens que são geradas através das modalidades médicas, seja raio-x, tomografia, ressonância, num servidor que depois tem a possibilidade de distribuir essa informação onde ela é necessária. para médico radiologista dentro ou fora da clínica fazer o diagnóstico dessa imagem, fazer o estudo da imagem. E após isso, essa imagem e o laudo associado podem ser redistribuídas externamente à clínica ou hospital para os médicos solicitantes dos exames fazerem as conferências. Então eu tenho um ambiente todo integrado, desenvolvido com as últimas tecnologias web, onde através de um tablet, de um notebook ou um computador desktop, eu posso acessar essas informações, as imagens, cada exame é disponibilizado para mim através dessa interface que lembra uma caixa de e-mail. Se eu sou médico que tem direito a visualizar elas, elas vão aparecer para mim para eu poder fazer o acesso a elas. Então eu clico na imagem, ela abre para poder fazer essa avaliação, ou consulta a imagem que foi realizada dentro da clínica ou do hospital. A atuação da empresa já se estende por diversas cidades da região sul e do Brasil. O principal trabalho foi realizado em Minas Gerais, mostrando o papel importante que a empresa está conquistando. Tem clientes aí pelo Brasil também, não só no Rio Grande do Sul. Nossos projetos se iniciaram aqui mesmo em Santa Maria, com algumas clínicas importantes aqui da cidade. São clínicas que tem como... Eles investem bastante tecnologia em nossos conhecimentos, e a gente conseguiu entrar nessas clínicas como primeiros projetos, e depois a gente foi expandido. Então a gente tem trabalhos em Alegrete, a gente implantou o sistema, Frederico Westphalen, em Cruzilhada do Sul, e agora a gente está iniciando alguns projetos também em Santo Ângelo, Sobradinho, Caçapava. Mas o nosso principal projeto, o maior projeto até agora, foi uma implantação que a gente fez em Minas Gerais, através de uma rede de clínicas, que são quatro em Belo Horizonte, duas em Juiz de Fora e uma em Barbacena. Todas geram imagens digitais e enviam para a clínica um ponto centralizado em Belo Horizonte, e desse ponto centralizado as imagens são redistribuídas onde elas são necessárias, seja para o médico radiologista fazer o diagnóstico da imagem, seja para o médico solicitante visualizar como referência essa imagem e o laudo associado. A ajuda para estruturar a empresa foi um dos maiores benefícios proporcionados pela incubadora. Como todos nós éramos técnicos, digamos assim, do curso de computação, a gente não tinha muita noção na questão de organizar, como organizar a empresa, do ponto de vista de gestão. Então, através dos gestores da incubadora e de alguns cursos que a incubadora promoveu, a gente conseguiu estruturar melhor a empresa do ponto de vista de gestão. Também nós tivemos a oportunidade de participar do programa Prime do governo federal, que tinha por objetivo aportar capital não reembolsável, ou a fundo perdido, em empresas nascentes que estivessem dispostas a desenvolver produtos de inovação. Fomos contemplados em 2009, 2009, 2010 a gente desenvolveu esse nosso sistema, que hoje é o principal, que é o Animate Pax, e daí em diante a gente começou, digamos assim, a consolidar a empresa no mercado. No episódio de hoje, mostramos um pouco mais do trabalho que empresas aqui da incubadora realizam no ramo da tecnologia computacional. Oportunizar a realização de tarefas direto do computador é o objetivo da Ultimalog e da Animate.